Música Pedro Canedo, filho da Terra, partilha com todos nós fotografias que foram capturadas durante décadas em Barroso. A sua primeira exposição no Ecomuseu de Barroso, com o nome Rostos com História, fez as delícias de todos os que marcaram presença e de todos os interessados que, eventualmente, possam passar pelo Espaço Padre Fontes para se deliciarem com imagens únicas do nosso Barroso. O autor agradeceu esta oportunidade, criando assim uma viagem no tempo, pelo Conselho de Montalagre, para todos os que visitarem esta exposição. Desde miúdo, a Baixão da Fotografia é alguma coisa que me acompanha. E, ao longo destes últimos 40 anos, eu fui fazendo algumas imagens, que fui guardando, imagens essas que me pareciam, obviamente, que eram diferentes e que tinha alguma coisa que me transmitia paixão, transmitia-me amor, sensibilidade, no sentido de poder observar as coisas de uma forma harmónica, e eu guardei isso. E, obviamente, 30 ou 40 anos passados, entendi que devia ser a altura de partilhar. Se realmente eu as fiz com amor e com paixão, também gostaria de partilhar com os outros. E foi isso que aconteceu. Teria que ser, obviamente, em Montalagre, teria que ser no Ecomuseu. As condições aconteceram e o tumor passou, o medo passou e aconteceu. Eu estou muito contente, porque hoje é um dia, para mim, muito importante. Na medida que eu consegui trazer aqui, além da minha família, os meus amigos, as pessoas que claramente eu gosto muito, que quiseram partilhar comigo este dia, e eu espero que seja do agrado deles estas imagens, que para mim são todas imagens muito bonitas. Que as pessoas olhem para elas e que tenham satisfação como eu tenho. E isso bastar-me-ia se realmente eu conseguir dar aos outros alguma alegria, alguma satisfação, algum auto-reconhecimento, era suficiente. Eu espero que toda a gente goste. Se assim acontecer, eu fico mesmo muito contente. Esta é uma oportunidade para, não só viajar no tempo, mas também recordar a vida árdua de outros tempos no Barroso Profundo. Orgulhosa, a família do autor marcou presença. Esta exposição representa a vida, os anos que eu tenho passado em Montalegre, desde que para cá vim. Quase que me recordam perfeitamente, porque na altura em que eu vim, era uma altura própria desta gente. Era esta gente que vivia, quando eu vim para Montalegre, em 1953. Não acho diferença nenhuma. Hoje é que o mundo está mudado. Desde muito pequeno, desde muito pequeno, normalmente sete ou oito anos, começou e ele fazia mais. Ele tirava as fotografias e ele arranjava-as em casa. Tinha uns bidons com uns líquidos, consumia-me a vida, porque enchia-me, enfim, a casa daquilo, e depois fazia ele as fotografias. Depois, entretanto, cansou-se, virou-se para os Canários e agora volta outra vez. Acredita, o Pedro dizia-me muitas vezes, mãe, eu quando penso que vou a Montalegre no dia seguinte, naquela noite já não durmo. Sabe essencialmente a justiça para com o meu irmão. Eu não serei a pessoa indicada para falar sobre a exposição e a qualidade, mas sou a pessoa indicada para dizer o quanto o Pedro é apaixonado por esta arte, desde os 20 e tal anos que o Pedro demonstra um grande empenho, uma grande dedicação, um grande tributo aos valores barruzões, aos valores da nossa terra, àquilo que são as características da nossa gente, às características e aos sentimentos da etnografia do homem barruzão. Ele, que acompanhou o meu pai no percurso das aldeias, na sua profissão de médico, João Semana, e portanto, ao ver tantos amigos aqui, juntos, com a família e principalmente com ele, é um sentimento de gratidão, de emoção, uma mistura de muitas coisas boas que ele merece consequentemente e que merece certamente. Foi com muito gosto que nós viemos a Montalegre, que é a nossa terra, e retornar às origens para ver uma exposição tão bonita que o Pedro foi capaz de fazer e transmitir. Foi muito bom poder estar aqui hoje, relembrar aquilo que é o Barroso nas suas gentes, com as suas características, e perceber a mensagem que o Pedro teve a capacidade de trazer às pessoas e solidarizar as pessoas com este momento e trazer alguma identidade que as pessoas todas reconheceram, que ele foi capaz de ir buscar e foi capaz de partilhar com todos. E é um momento de reflexão e um momento de beleza. Foi muito bom. Foi para nós um motivo de orgulho, com certeza que sim. Quisemos saber também a opinião de quem sabe o que é fotografar e fotografia. As opiniões são unânimes. A exposição parece-me perfeita. As fotos estão-me bem impressas. Eu gosto. Eu pelo menos gostei do que vi. Já conheci algumas. Claro, obviamente nós já conhecemos algumas. Mas são muitos anos, mas estão-me boas. É mesmo um retrato, pelo menos para mim, perfeito digno. Bem trabalhadas, bem fotografadas, bem capturadas. Para 40 anos, com todas as máquinas usadas, preto e branco, rolo, e tudo o que foi feito, elas estão boas. Então, é aquilo que é. É um retrato perfeito digno de Barroso. É uma exposição feita quase inteiramente com filme, com 35 milímetros. que eu ajudei também a digitalizar, a tratar. É uma exposição que tem, que transmite um pouco daquele passado, também por causa do grão e de toda essa linguagem do filme. E, portanto, tem muito essa própria linguagem do filme, esse contexto, todo o contexto das situações que ele foi captando. e transmitem também um bocadinho daquele sentimento que é muito português, que é a saudade. Fernando Rodrigues, ex-presidente da Câmara de Montalegre, amigo de infância do autor, apesar de não ser grande especialista na matéria, como confessou, e de conhecer o álbito Pedro, ficou surpreendido com a qualidade das imagens expostas. Temos aqui uma exposição de um filho da terra, do Pedro Canedo, de um homem que está fora há muitos anos, mas que mantém a sua fidelidade a Barroso. é um dos melhores montalegrenses que está fora da terra, que mais e melhor defende a nossa terra, e sempre assim foi. Apesar de estar na cidade, ter o contacto com a vida urbana, nunca perdeu as raízes. E não perdeu as raízes para defender a terra, mas também para vir cá sempre que pode. E continuar a fazer este trabalho que faz há mais de 40 anos. E que resultou neste brinde a todos com a memória da nossa terra, da nossa gente, da nossa cultura. Com o reforço da identidade, com estas cerca de 40 fotografias que ele nos aqui apresentou e que são um tesouro também para este Ecomuseu. Outros amigos não quiseram perder esta oportunidade de marcar presença num dia tão especial. Os elogios rasgados às imagens expostas foi uma constante. Muito interessante, já dei uma volta pelas fotografias. Retrata muito bem uma geração que já lá vai, há algumas décadas. Mas de facto, acho que apanha a essência de muito daquilo da gente aqui de Barroso. Devo dizer que já há uns tempos que esperava por uma coisa destas, porque eu conhecia a paixão do Pedro pela fotografia. Portanto, sabia que mais dia menos dia iria acontecer. E esta exposição de facto é muito interessante, porque reproduz, digamos, dá uma imagem de Barroso que hoje já não é... Enfim, não corresponde à realidade, mas que reproduz o espírito, a alma de Barroso e é um registro para a história, digamos assim, para aquilo que nós fomos, que tem muito ainda daquilo que somos hoje. Por outro lado, também, isto pode nos dar algumas ideias sobre aquilo que tem acontecido em Portugal. Porque se de facto esta realidade não é a realidade de hoje, também tem a ver um pouco com aquilo que é o abandono do interior do país e afonta alguns problemas que temos passado. É uma iniciativa levada a efeito por Pedro Canedo, de louvar e que eu fico muitíssimo contente porque já tínhamos falado sobre estas iniciativas e que, como vocês já conhecem, o Pedro Canedo pertence a um grupo cultural, de cariz cultural que é o Castelo da Piconha, os amigos do Castelo da Piconha e que muito me sensibiliza esta iniciativa porque, além do seu aspecto cultural, é também uma história de que abrange a família, os amigos e toda uma vasta região é que ele pertence e que dedica o melhor do seu amor, o amor à terra e de que muito fala e gosta de falar. Acima de tudo, o que pensamos todos nós é que estamos na presença de uma obra de um grande amigo nosso, um barrezão dos cinco estados e que mostra aqui uma das suas facetas que é retratar aquilo que é o essencial da natureza e da vida. Vê-se aqui claramente o que é a identidade de um povo e que o Pedro, ao longo da sua vida, sempre soube preservar e agora, de forma objetiva e concreta, pretende preservar como memória futura. isto é a prova real que vale a pena sermos barrezões, vale a pena defendermos bem a nossa terra e orgulharmos-nos dela e esta prova, desta molde humana que aqui está, pelos vistos, foi um dos recordes aqui nas apresentações de eventos como este em Montalegre. Aquelas que me tocam particularmente são aquelas em que aparece o Dr. Américo Canedo, que é uma pessoa por quem eu tenho uma imensa consideração e uma grande admiração e estima, uma pessoa que fez imenso aqui por Montalegre, ele e a esposa, obviamente. Enfim, não era propriamente aquela imagem do João Semana, estava muito para além disso, que era uma pessoa já com uma visão muito moderna das coisas, com uma visão da medicina que estava para além daquilo que era comum nesta região e as fotografias em que ele aparece realmente fazem-me lembrar a pessoa do Dr. Américo Canedo, que foi uma pessoa extraordinária aqui em Montalegre. Recebo de toda a gente parabéns e manifestação de agrado e eu fico contente, espero que seja genuíno, é aquilo que eu quero mesmo que as pessoas gostem e que partilhem do mesmo gosto que eu, porque realmente alguma coisa diferente acontece aqui nestas imagens. São imagens muito fortes, imagens que falam muito de nós, é que aqui está a nossa história, se poderão ver com facilidade quem são estas pessoas, de onde vieram, para onde querem ir e será um bom testemunho para aqueles que vêm agora ainda saber o que é que foi o passado, o que é que foi a forma de estar e viver das pessoas, no fim de contas, do país barrozão. Margarida Pias Canedo, uma barrozã dos seis costados, deixa uma mensagem aos seus. Devia dizer o que digo todos os dias que a minha terra é esta, a minha casa é aquela onde eles foram criados e é aqui que eu pensarei morrer e desejo que eles sejam uns bons homens, que ajudem toda a gente e que deixem o nome Canedo em boas mãos. Pedro Canedo expõe histórias com o rosto, algumas das suas imagens que capturou durante décadas em Barroso, no espaço Padre Fontes. Uma exposição que poderá ser apreciada por todas as pessoas que visitarem o Ecomuseu. Ansiosamente, esperamos que o autor nos possa ainda deliciar com o seu arquivo fotográfico que tem vindo a construir durante estas últimas décadas. Um bem-haja ao autor por esta iniciativa Rostos com História que enriquece ainda mais o património cultural da nossa região. Estas memórias registadas fazem recordar aos mais velhos e mostrar aos mais novos o que era Barroso. Aplausos Aplausos Obrigado.